Foi na rua União da Vitória, no bairro Vila Nova, perto das três horas da tarde da quarta-feira. Os dois homens sofreram queimaduras após tentarem montar um pneu usando uma técnica com fogo. As chamas foram controladas por populares e os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados para prestarem atendimento aos feridos. Uma vítima mais grave foi atendida e encaminhada pelo SAMU e a outra vítima foi sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.